Olá, começa agora mais um Boletim Informativo, direto da redação do jornal O Diário de Teresópolis e Diário TV. A Polícia Civil registrou e está apurando um caso, no mínimo, inusitado registrado aqui em nosso município. Um homem entrou em um coletivo, um ônibus de aviação Dedo de Deus, estava parado nas proximidades do terminal rodoviário, ligado, o motorista havia saído, e saiu dirigindo o ônibus para casa. Ele não quis esperar, entrou no ônibus, foi dirigindo o ônibus até em casa e causou ainda alguns problemas pelo meio do caminho. O caso está sendo apurado na 110ª DP. Quem tem mais informações sobre essa história é o repórter Luiz Bandeira. O homem furtou um ônibus da empresa Dedo de Deus, que estava estacionado na rodoviária de Teresópolis, no centro, e conduziu o veículo até a rua Luiz Nogueira Jr., no bairro de São Pedro. Na condução do coletivo, durante o percurso, o homem bateu em vários veículos que estavam estacionados, deixando um rastro de prejuízo. A polícia militar foi acionada e deteve o homem quando ele se encaminhava para sua residência, na Servidão Leão 13, no bairro do Perpétuo. Segundo apurado pelo repórter José Carlos Cacau, junto à família do acusado, o homem toma medicamentos controlados, mas não estava medicado no momento do crime. Luiz Bandeira, para Diário TV. Que situação, né? Imagina, o ônibus batendo um monte de carro parado e como é que fica o prejuízo, né? Quem vai pagar, no final dessas contas? Essa pessoa que dirigiu o ônibus? Ou será que o motorista vai acabar arcando com esses prejuízos, né? Que história confusa aqui em Teresópolis. E atenção você que não anda de ônibus, que anda de carro, de moto, vem aí mais um reajuste no preço da gasolina. Isso mesmo, mais um. Está aí notícia, saiu agora há pouco na Agência Brasil, uma agência de informações aí do governo federal, informando que o litro da gasolina vendido pela Petrobras nas refinarias, as distribuidoras, terá um aumento médio de R$ 0,09 a partir desta quinta-feira, dia 12. A informação é que na refinaria, olha só, na refinaria, o preço do litro da gasolina vai sair por R$ 2,78, isso em média, refletindo esse reajuste de R$ 0,09. Porém, o valor final para os motoristas dependerá de cada posto de combustível e também dos impostos e custos operacionais nos diferentes estados. Aí a gente vê essa questão dos impostos, dos custos, na refinaria, R$ 2,78. A gente vai abastecer o carro aqui em Teresópolis, por exemplo, tem lugar que cobra já mais de R$ 7,00 pelo litro da gasolina. Desse jeito, vamos fechar aí 2021 pagando R$ 10,00 o litro? Será? Ainda sobre o trânsito, a Lei Seca, a Operação Lei Seca foi realizada mais uma vez aqui em nosso município. E infelizmente, pelo terceiro fim de semana consecutivo, foi bem grande o número de motoristas flagrados aí nessa situação de beber e dirigir. Com a informação, Luiz Bandeira. O fim de semana do Dia dos Pais registrou alto índice de alcoolemia entre motoristas flagrados em operações Lei Seca na cidade de Teresópolis. Foram 22 ações de fiscalização e dos 454 condutores flagrados sob efeito de álcool em todo o estado do Rio, 151 foram registrados em apenas quatro blitzes nos municípios de Itaperuna, Friburgo e aqui em Teresópolis. No sábado, na estrada Venceslau, José de Medeiros, via que liga os bairros do Vale Paraíso e Prata, dos 124 motoristas que fizeram o teste do bafômetro, 57 foram flagrados por consumirem bebidas alcoólicas, o que representa 45,97% dos abordados. Esses dados preocupam, já que são três semanas seguidas de Operação Lei Seca na cidade e nessas três semanas os índices são muito altos e realmente preocupam. Luiz Bandeira para a Diário TV. Sim, extremamente preocupante. Nas três operações realizadas em Teresópolis nesses fins de semana, em todas um grande número de motoristas flagrados bebendo e dirigindo. Na primeira delas, inclusive, Teresópolis bateu o recorde entre os municípios do estado do Rio de Janeiro. Em breve, as escolas da rede municipal podem receber um projeto relacionado ao programa Bombeiro Mirim. O tema foi apresentado em uma reunião envolvendo representantes da Prefeitura e da Câmara Municipal. Essa iniciativa foi apresentada por um grupo de bombeiros civis e tem como objetivo contribuir para a formação cidadã e de inclusão social de crianças e adolescentes na faixa etária de 7 a 18 anos. A ideia é que eles recebam uma preparação para atuar em ações de defesa civil, primeiros socorros, prevenção em combate a incêndio e acidentes, além de educação ambiental e combate às drogas, aliadas ao reforço escolar e à prática de atividades físicas. No final dessa reunião, foi definido que os idealizadores do Bombeiro Guerreiro Mirim devem elaborar uma proposta detalhando as demandas pedagógicas, estruturais e financeiras relativa a cada secretaria municipal envolvida, quando será feita uma análise técnica e avaliado-se a viabilidade de implantação pelo poder público. Resumindo, nesse projeto, Bombeiro Civil Mirim, não tem nada a ver com aquele projeto do Corpo de Bombeiros, que a gente tem um projeto do Bombeiro Militar, do 16º, mas esse é Bombeiro Civil. Então, algumas pessoas que trabalham nesse ramo aqui em Teresópolis querem implementar nas escolas, envolvendo a rede municipal de educação, ou outras em secretarias, mas isso, logicamente, terá custo. Então, a prefeitura vai receber o projeto para ver se é viável pagar por isso. Como diz um conhecido meu, afinal de contas, não existe almoço grátis. Foi realizada mais uma reunião do Conselho Municipal de Segurança Pública. O Conselho foi revitalizado recentemente e, agora, uma vez por mês, retoma as reuniões o Conselho Comunitário de Segurança, a última realizada no auditório da ACIAT, com a presença do Tenente-Coronel Cardoso, comandante do 30º BPM, da Polícia Rodoviária Federal, da 110ª DP, do Secretário Municipal de Segurança, o Marco Antônio da Luz, além do presidente da ACIAT e a presidente do Conselho Municipal de Segurança Pública. Foram tratados diversos assuntos visando a melhoria da segurança pública na região. Então, se você que participa de associação de moradores, tem alguma demanda relacionada à área de segurança no município, procure a ACIAT para saber quando será feita a próxima reunião ou entre em contato diretamente com o quartel da Polícia Militar. Em pleno período de seca, de estiagem, de falta d'água, olha só o flagrante lá no bairro da Fonte Santa, de desperdício do nosso maior patrimônio, a nossa maior riqueza, que é a água. Está aí a imagem feita por morador lá da Rua Plutão, na Fonte Santa, na manhã desta quarta-feira, mostrando um grande vazamento. Segundo ele, houve rompimento em um cano da CEDAI e, apesar de diversas reclamações, esse desperdício continuou ocorrendo por um longo período lá no bairro da Fonte Santa. E quem mora aqui em Teresópolis sabe que, chega nesse período do ano principalmente, falta água é situação comum. CEDAI conta quase que exclusivamente apenas com o sistema Rio Preto para abastecer a cidade quase toda e chega nessa época do ano e começa a fazer manobra. Para lá, manobra para cá. Você vai ver lá na caixa, não está caindo água. E se você não... Ninguém fica verificando a caixa se está caindo água da CEDAI ou não, pode acabar tendo alguma surpresa. Então a dica é economizar. Ainda sobre utilidade pública, comunidade, o repórter José Carlos Cacau esteve lá no interior do município, no terceiro distrito, lá nas proximidades de Vargem Grande, para denunciar, para reclamar a questão de falta de iluminação pública. Bem, encontrei aqui o Leonardo. A gente está no interior do município. Daqui a pouco eu vou mostrar exatamente o ponto de referência onde a gente está, para que vocês possam se localizar e a Secretaria de Agricultura também. Leonardo, eu recebi algumas informações via WhatsApp do pastor, né? Como é que é o nome do pastor? Pastor Marcos, né? Pastor Marcos da igreja. A igreja é aqui do lado. E aqui vocês estão abandonados, né? Porque quem passa na estrada não imagina a quantidade de casas que tem aqui, né, Leonardo? Isso aí, isso aí. E a gente está querendo, sim, uma iluminação, né? Que nem a âmpara, tu viu aí? A âmpara entrou com a rede nova, iluminação. A rua também está abandonada, que a gente está precisando. Tem a entrada lá embaixo da principal, que o lixo lá está precisando de uma caçamba também. Então, a gente está pedindo para ver, né? Ajuda a gente aqui, porque todo mundo aqui paga imposto. Essa rua é cadastrada na prefeitura. Exatamente. E a iluminação pública vocês estão pagando também. Também paga, também vem na conta de luz que a gente paga a iluminação pública. Exatamente. Aqui é o loteamento... Quinta Imperatriz. Quinta Imperatriz, né? É na altura do quilômetro nove... Nove e meio. Nove e meio. Vou mostrar lá o ponto de referência. Então, Leonardo, olha só. Você está conhecendo um pouquinho desse espaço aqui, dessa localidade, porque a gente está aqui divulgando. Porque eu desafio... Preste atenção. Eu desafio o próprio prefeito do município de Terezópolis. Acredito eu que ele nunca veio aqui, nem conhece aqui, Leonardo. Porque as pessoas passam na estrada e não têm noção da quantidade de casas. Então, vamos lá. Olha, a antiga Ampla, o Ezeanio, eles estiveram aqui, colocaram toda a rede elétrica, não é isso? Porque não tinha... Toda nova, fizeram toda nova. Aí, se puder botar uns braços de iluminação para a gente, a gente agradece. Claro. E essa estrada? E essa estrada também para dar uma melhorada para a gente. Exatamente. Ô, Leonardo, deve ter o que daqui lá no asfalto? Uns três quilômetros? É, dá um torno de... Menos, né? No final da rua dá um quilômetro certinho. É um quilômetro, é menos, é? Então, é fácil resolver. É fácil. Um quilômetro de estrada para fazer aqui a manutenção da via e colocar o braço de luz, com isso a coleta de lixo vai subir aqui também, para que vocês não precisam, Leonardo. Pegar o lixo, levar lá para a estrada, o lixo fica na estrada, você vai ver, o cachorro vem, espalha o lixo, fica feio, né? Para Teresópolis, Friburgo, que é a famosa Terefri, é o polo turístico do município, mas ninguém conhece a necessidade. Amigão, pode contar com a gente, tá? Obrigado aí pela sua participação. Gente, olha só, é o prefeito. Desafio o senhor, desafio os vereadores a conhecer essa localidade aqui, tá? Tem aqui a igreja, olha. O pastor entrou em contato, falou, Cacau, os fiéis que vêm visitar a igreja, eles não estão conseguindo, aliás, eles até estão conseguindo chegar, mas é perigoso porque não tem iluminação pública, né? Isso preocupa muito não só essa localidade, mas toda a cidade de Teresópolis. Falando em iluminação pública, você já deu uma conferida aí na taxa? É, subiu mais uma vez a taxa de iluminação pública. Nessa última gestão aí foi um aumento de mais 300%, isso em 2019. E agora deu uma olhadinha lá, subiu novamente. Lembrando que apesar dessa taxa aí ser cobrada via Enel, aparecer lá na sua conta de energia via Enel, o dinheiro vai para a prefeitura. A Enel faz apenas a cobrança. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social realizou mais uma etapa de entrega de cestas básicas em localidades do interior do município. Esse trabalho está sendo realizado em parceria com o sistema SENAR. É o programa agrofraterno que está distribuindo famílias de trabalhadores cestas básicas para famílias de trabalhadores rurais em situação de vulnerabilidade social, famílias que estejam inscritas no cadastro único do município. Essa distribuição foi realizada no mês na localidade de Bom Sucesso, agora nessa semana, e no início do mês outras foram atendidas. Dessa vez foram 170 famílias contempladas com o projeto agrofraterno. Em breve, o nosso país será outro programa de assistência social, que vai substituir o Bolsa Família, o Bolsa Atleta, vai englobar todos eles. O ministro da Cidadania, João Roma, explica como será feito. O ministro João Roma falou sobre a medida provisória encaminhada ao Congresso Nacional para a criação do Auxílio Brasil. Nós objetivamos com o Auxílio Brasil poder ampliar, fortalecer o programa de renda no Brasil e, inclusive, tornar mais efetivas as políticas públicas para que as pessoas encontrem trilhas de emancipação, para que elas possam caminhar com suas próprias pernas e conquistar uma melhor qualidade de vida. João Roma comemorou o desempenho alcançado pelo Brasil nos Jogos Olímpicos de Tóquio. O país ficou na 12ª colocação no quadro geral. Foi o melhor resultado da história, com 21 medalhas. 19 delas tiveram a marca do Bolsa Atleta. Nesse último ciclo olímpico, foram mais de 750 milhões de reais investidos pelo governo federal, tanto que mais de 85% dos atletas que disputavam medalha em Tóquio recebiam benefício do governo federal como Bolsa Atleta. E com o apoio do Bolsa Atleta, a expectativa é que o Brasil também faça história nas Paralimpíadas. Assim como tivemos esse excelente resultado nas Olimpíadas, também temos a mesma expectativa nas Paralimpíadas, talvez até melhor. Desejo toda sorte aos nossos atletas paralímpicos, que representem bem o nosso Brasil, e estaremos todos aqui na torcida para que a gente consiga mais e mais medalhas. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro está investindo em tecnologia para ampliar o atendimento do programa de identificação e localização de pessoas desaparecidas. O Ministério Público do Rio de Janeiro foi precursor, ele foi o primeiro a agir efetivamente nesse enfrentamento de forma articulada. O colega Pedro Mourão criou um programa de cruzamento de dados, ele cruzou duas pilhas de processo, sempre gosto de fazer essa narrativa, uma de procedimentos de casos de homicídio em que não se sabia quem era a vítima, com uma outra pilha de procedimentos em que pessoas eram procuradas, então eram registros de desaparecimento, e a partir daí ele teve esse insight e criou-se um programa de informática que foi se aprimorando ao longo do tempo para efetivamente conseguir fazer esses cruzamentos e localizar e identificar pessoas desaparecidas. Então o Ministério Público mantém esse protagonismo, o Ministério Público do Rio de Janeiro, até hoje não obstante as funções do sistema nacional estarem atribuídas ao Conselho Nacional do Ministério Público, nós temos a responsabilidade da gestão técnica, então até hoje o Ministério Público do Rio de Janeiro, porque assim está disposto no termo de cooperação, assinado em 2017, é o responsável pelo desenvolvimento dos sistemas, e efetivamente traz esse exemplo, essa articulação, pelo programa que é muito bem dirigido e executado pelo Ministério Público como um todo, e pessoalmente pelo servidor André Luiz, que capacita inclusive Ministérios Públicos do Brasil inteiro. Aqui em Teresópolis, o Ministério Público atende na Rua Francisco Sá, na Várzea, Rua Francisco Sá, 333, na Várzea, é ali quase na Rua Muqui, você pega ali a Francisco Sá, na Antiga Calçada da Fama, atravessa lá para o outro lado, quase encontrando ali a Rua Muqui, Rua Francisco Sá, número 333, e o telefone é o 2742-2548, se você tem aí algum familiar desaparecido, lembrando que esse programa ainda atende famílias desde a tragédia de 2011, afinal de contas, mais de uma década depois, alguns casos ainda estão sem solução. Vamos ver agora como fica o calendário de vacinação contra a Covid-19 nesta quinta-feira aqui no município. Atendimento para pessoas de 28 anos, homens e mulheres, nesta quinta-feira, dia 12, homens e mulheres de 28 anos, e já temos aqui também a previsão de atendimento para sexta-feira, dia 13, pessoas de 27 anos, local de atendimento é o de sempre, quem mora na zona urbana, atendimento na Secretaria Municipal de Saúde, na Tijuca, 1.200 doses por dia, ou seja, 1.200 para quinta e 1.200 para sexta-feira. Para quem mora no 2º Distrito de Teresópolis, atendimento no PSF Pessegueiros, 200 doses para cada dia, e moradores do 3º Distrito serão atendidos em frente à UBS, bom sucesso, a sua horário de atendimento, de 9 da manhã às 3 da tarde, ou até se esgotarem as doses da vacina. Lembrando sempre que a Secretaria Municipal de Saúde, nesses três locais mesmo, aí ela vem fazendo também o atendimento para quem vai receber a segunda dose da vacina. Se você precisa receber a segunda dose, não deixe de seguir esse calendário. Ainda sobre a pandemia, vamos dar uma olhada na última atualização, não que seja a mais recente, porque não sai mais todo dia. A gente já cobrou isso, já reclamou, mas continua nessa situação. Não é todo dia que tem a atualização do painel COVID. Então, o último que foi atualizado é esse aí, dia 10, indicando que, em relação ao número de leitos, volta a preocupar a situação. Teve um aumento no número de novos casos, se aproximando de média de 40 por dia, novamente, e, em relação ao número de leitos de UTI, 24 de 26. Isso é o que informa a prefeitura, mas a gente já tem informação que algumas pessoas estão sendo transferidas para outros municípios. A gente já recebeu essa informação aí de pessoas sendo levadas para outros municípios, então é uma situação preocupante. em relação aos leitos de enfermaria, oito pessoas internadas de 20 vagas disponíveis. Isso aí dados do painel COVID, indicando que Teresópolis, já no acumulado, 31.721 casos desde o começo da pandemia. Isso só as pessoas que procuraram atendimento médico. Temos também no vacinômetro, que é a segunda parte desse painel COVID da prefeitura. Indica aí o número de doses aplicadas aqui na cidade em relação à vacina e de acordo com a vacina recebida. Vacina da AstraZeneca, vacina de Oxford. Temos aí o painel COVID também indicando quais vacinas foram aplicadas aqui no município. Lembrando que, segundo a prefeitura, a gente recebeu uma informação agora de última reunião da prefeitura do gabinete de crise informando que em relação a essa ocupação dos leitos será aguardado sete dias. E se for necessário, outros leitos serão contratados. Em relação ainda à internação, a prefeitura informa o seguinte, preste atenção nesses dados aí. Segundo a prefeitura, dois pacientes internados, desses que vocês estão vendo aí, 78% não foram vacinados com a imunização, ou não foram vacinados ou estão com a imunização incompleta. Olha só isso. 78%. A gente fala da importância de receber a segunda dose. Ou não foi vacinado ou está com a imunização incompleta e por isso está internado. Está aí sim o segundo painel indicando em relação ao número de doses aplicadas, no total 145.000. Está ali, 97.469 de pessoas que receberam apenas a primeira dose, pessoas que receberam primeira e segunda, 42.142 e pessoas que receberam vacina da Janssen, que é a dose única, 3.840. Ali em cima, a gente tem relação ao número de vacinas, a proporção em relação ao tipo de vacina que é oferecido. A que continua liderando aí é a vacina da AstraZeneca, 48.4%, depois a Coronavac, 36.51, vacina da Pfizer, 12.74 e por último, a gente recebeu muito pouco, vacina da Janssen, está ali 3.840 doses, que representa 2.35% da população. Então, se você está na hora de receber a sua vacina ou da segunda dose, não deixe de procurar. Essa informação divulgada pela Prefeitura mostra essa importância da vacinação. 78% das pessoas que estão internadas ou não foram vacinadas, nenhuma das doses, ou receberam apenas a primeira e não procuraram o posto de saúde para receber a segunda dose do imunizante. Atenção, servidores públicos municipais. A Prefeitura anunciou mais um calendário para a realização de recadastramento em relação aos seus dados. Está aí, recadastramento online para servidores ativos municipais. Começa na próxima segunda-feira, dia 16 de agosto. Isso vale para efetivos, comissionados e também os contratados. essa atualização de dados para a implantação do cadastro do E-Social é obrigatória e vale para essas três categorias. Os servidores ou comissionados devem fazer esse recadastramento no site da Prefeitura no mesmo acesso, lá onde você busca a emissão do seu contra-cheque. Eles têm até o dia 10 de setembro para realizar esse recadastramento e quem não efetivar nesse prazo terá o pagamento do mês de setembro suspenso. Olha só, até o dia 10 para fazer. Se você não fizer o recadastramento em setembro não tem pagamento e o recadastramento só será efetivado quando todos os campos estiverem aí preenchidos. Atenção, então, você que é servidor público municipal, não deixe de realizar aí esse procedimento e se você tiver alguma dúvida não conseguir aí realizar pelo site procure lá a secretaria onde você está ou está lotado, está cedido. Vamos falar agora sobre um evento de montanhismo que será realizado aqui em Teresópolis no próximo fim de semana. Mais uma atração do nosso Parque Natural Municipal Montanhas de Teresópolis, o parque que tem como símbolo a Pedra da Tartaruga, mas dessa vez o evento será realizado lá na sede Santa Rita. Mais uma oportunidade para você que ainda não conhece a sede Santa Rita do nosso parque. Domingo de sede de parque aberto com muitos atrativos aí, oficina de cozinha de montanha, dica de alimentação para montanhista para você que quer ingressar nesse esporte, apresentação de filme do Curta Caminho Teixeira que conta aí a história da conquista do Dedo de Deus, tem stand com material de montanhismo escalada, exposição fotográfica, trilhas, o parque tem uma trilha nova lá recomendada para público de todas as idades e também palestras, você está vendo a relação de palestras e bate-papos aí com profissionais da área, você que quer ingressar aí no montanhismo, a gente tem muitas possibilidades na cidade para você não sair apenas subindo montanha, muita gente acha que montanhismo é só subir montanha, mas vai muito além disso, então domingo durante todo o dia, muitas atividades lá na sede de Santa Rita, basta seguir na direção à Fazenda Alpina, Santa Rita, no interior do município é bem fácil de achar, se você chegar no campo de futebol de Fazenda Alpina, um pouquinho para o lado, aliás, o campo de futebol, antigo campo, hoje até utilizado como estacionamento do parque, chegou ali, a sede de Santa Rita é bem ao lado e garante um excelente local para crianças, idosos, ou seja, público de todas as idades para toda a família lá no 2º Distrito de Teresópolis. Vamos agora ao quadro Foto do Dia com o jornalista e historiador Vanderlei Pérez. Nesse tempo de mudança na concessão da administração da nossa estrada BR-116, isso afeta bastante Teresópolis porque nós podemos ter dificuldade de acesso às localidades do interior e até mesmo às cidades da Baixada, Guapimirim, Magé, onde será que o governo pretende colocar o novo posto de cobrança de pedágio? Uma boa imagem para a gente mostrar é o antigo posto de cobrança de pedágio da Barreira na Serra e essa barreira é curiosa, ela foi criada em 1845 para justificar os investimentos ou para ressarcir os investimentos ao empreendedor que abriu uma estrada ligando o porto de Magé a Sapucaia, Mar de Espanha já em direção a Minas ou seja, essa coisa do pedágio da barreira já é uma coisa antiga em Teresópolis só que ao contrário dos tempos de agora quando uma empresa vem apenas para administrar uma estrada já pronta antigamente a concessão era dada para se abrir uma estrada então os irmãos Leite abriram uma estrada ligando Minas Gerais ao Rio de Janeiro ao porto de Magé que também é uma informação que poucos têm conhecimento antigamente havia um braço de mar um canal que vinha da Baía da Guanabara até o centro de Magé de onde os galpões lotados eram se guardavam ali as mercadorias que iam seguir nesse canal e depois em direção a Bahia até chegar ao Rio de Janeiro que era a forma de transporte da época então fotografia do dia uma imagem da barreira como a barreira é diante da época da fotografia 1845 nós temos aí uma fotografia em forma de quadro pintado pelo grande pintor que viveu em Teresópolis Nicolau Faknet onde ele mostra a barreira a hospedaria que havia ao lado dela que são essas duas construções à direita e à esquerda a Fazenda da Concessão que hoje é a sede do Museu Vomart no Parque Nacional e um pouquinho ao lado a capela de Nossa Senhora da Concessão a capela da Serra a capela da Barreira um bom registro então do Nicolau Faknet para ilustrar esse tempo onde as pessoas tinham que parar no meio da serra para pernoitar e seguir viagem no dia seguinte em direção a Teresópolis é isso essas e outras notícias você vê em nosso site netdiario.com.br se houver qualquer atualização antes da entrada de um novo boletim informativo além da nossa página você vê na barrinha de notícias da Diário TV e também em nossas redes sociais Instagram Facebook e Youtube para quem acompanha nossa programação lá pelo Youtube não deixe de se inscrever em nosso canal até mais e até mais Vamos lá.